Será que o Brasil vai falir? E o que você deve fazer com seus investimentos no cenário atual? A gente vive o pior momento das contas públicas nos últimos 10 anos, superando a crise de 2016 e superando a pandemia. Isso acontece num cenário em que a arrecadação, o dinheiro que entra nos cofres públicos, está crescendo. E mais, crescendo mês a mês. Todo mês tem recorde, mas está difícil de conter os gastos. Com isso, o governo segue tentando equilibrar as contas públicas. Em 2025, ele tem esse projeto, mas muitos encaram com um ceticismo. Muitos se perguntam, poxa, será que vai dar mesmo? Será que a coisa está ficando mais perigosa e que o Brasil está prestes a quebrar? O que tem de acontecer nesse cenário com meus investimentos, com minhas ações? E o que eu devo fazer agora? O que eu devo comprar? O que eu devo vender? Enfim, é sobre isso que a gente vai falar nesse vídeo, te explicar nesse vídeo. Conectando com como a gente toma as nossas decisões aqui no Clube do Valor, nas nossas vidas e também na carteira dos nossos clientes. Quem vai guiar toda essa conversa a partir daqui é o meu sócio, Filipão. Você conhece bem, Filipão. E Felipe, bola contigo. Boa, vamos lá. E antes de mais nada, é preciso a gente entender o que está acontecendo nos mercados como um todo, para chegar no que está acontecendo no Brasil. Primeiro, se a gente for olhar os principais índices, o Ibovespa está praticamente no 0 a 0, desde o começo do ano para cá. Enquanto o S&P 500, as 500 maiores empresas lá dos Estados Unidos, sobem praticamente 23% no mesmo período. E o IFIX, índice de fundos imobiliários, está caindo 2,5%, caindo até mais do que o Ibovespa, que é uma queda relevante para os fundos imobiliários. E aí, se a gente observa o cenário macro, o que já começa a preocupar um pouco mais os mercados são as eleições americanas, de fato. Onde o que a gente tem até esse momento é um impacto técnico, que muita gente fala entre a Kamala e o Trump. Trazendo até para as porcentagens, a Kamala Harris estaria 3% ali à frente nas intenções de voto do Donald Trump. A gente sabe que isso aqui diz muito pouco do resultado que realmente vai vir, mas é um indício ali que tem muita coisa nebulosa e não definida. Em paralelo a isso, ainda lá no mercado americano, o Fed iniciou o corte de juros em ritmo mais agressivo. Afinal de contas, em setembro agora, a gente viu a primeira queda de juros desde 2020 pelo Banco Central americano. E também não se comprometeu com o ritmo de ajustes futuros. Ou seja, num dia que vai continuar caindo. O que eles disseram é que essa queda só foi possível por causa da luz do progresso na inflação e o equilíbrio de risco. E se a gente olha para a curva de inflação dos últimos oito anos lá nos Estados Unidos, realmente, a gente viu um pico ali em 2022, onde a inflação chegou a 6,5%. Em junho desse ano estava em 3,3% e agora, no dado mais recente, a gente vê em 2,4% acumulado do ano. Numa inflação que para parâmetros do Brasil é baixa, mas para parâmetros dos Estados Unidos ainda é alta. Você vê que, na verdade, no histórico passado, mas não tão longo aqui, eles estavam acostumados com 2% para baixo da inflação. Quando a gente traz o mesmo debate para o Brasil, para quem não lembra, o que estava em voga no final do ano passado era por que o Brasil tem um dos maiores juros reais do mundo? Por que a taxa Selic não cai? E aí começou a se desenvolver a expectativa, tanto política quanto econômica, de que a taxa de juros realmente ia cair. E ela até caiu, chegou ali no patamar de 10,5%. Mas a expectativa é que ela caísse mais e mais rápido, podendo chegar até 8,5%. Ah, Felipe, mas a inflação seguiu controlada. Será que não dava para a taxa Selic ter caído mais? Se a gente olha para o IPCA aqui dos últimos 2 anos e alguma coisa, a gente vê ele ali dançando entre um 4% e 5% nos últimos 12 meses. Só que nem só de inflação alta vive os juros altos. Enquanto o Brasil seguir com essa dificuldade gigantesca de controlar os próprios custos, é natural que a Selic represente um risco mais alto no país. Afinal de contas, é muito difícil colocar na cabeça dos governantes atuais do nosso país que cortar gastos pode ser um bom caminho. E como a gente falou, a arrecadação de novos impostos é que segue bombando no Brasil. E aí se a gente olha para isso aqui de forma, com análise bem crítica mesmo, o governo atual está fazendo exatamente o que ele se propôs desde a campanha de eleição, que era gastar mais dinheiro e, consequentemente, arrecadar mais dinheiro. O grande problema disso tudo é que, se a gente for ver como é que o governo gasta o nosso dinheiro hoje, o que a gente vai perceber é que das despesas obrigatórias, 92% vão para despesas primárias. E para quem não lembra, as despesas primárias são aquelas realizadas pelo governo para prover bens e serviços ao público e à população, tais como saúde, educação, construção de rodovias, ou seja, desenvolvimento de infraestrutura, que a gente deveria ter um pouco mais no país, além de gastos necessários para manutenção da estrutura do Estado, manutenção da máquina pública. E aí se a gente vai entender aqui na matéria para onde vai esses 92% de despesas primárias, a gente vai lembrar que os destaques nesse grupo são a previdência social, que custa 913 bilhões aqui para o Brasil, transferências constitucionais e o gasto com o pessoal do governo, ou seja, da definição de despesas primárias que deveria realmente desenvolver o país, basicamente a grandíssima maioria desse gasto segue indo para a manutenção da estrutura do Estado. E aí quando a gente olha para tudo isso somado, é natural que a percepção do investidor de fora e de dentro em relação ao risco do Brasil siga alta. E é isso que explica a gente entrar no site do Tesouro Direto e ver taxas de IPCA mais 6,6%, por exemplo. Taxas essas que acontecem menos de 10% do tempo inteiro do mercado financeiro. Nos outros 90% você vê taxas muito mais baixas do que essa na média. E é por isso que os juros, ao invés de seguirem caindo, voltaram a subir para 10,75%. E muita gente já volta a falar do risco inflacionário aqui no país, trazendo a possibilidade de Selic voltar para 13,5%. Então o que é que a gente está vendo aqui? A gente tinha uma expectativa que para a grande maioria das pessoas traria o mercado financeiro de ações, por exemplo, valorizar para caramba. Nesse ano e nos próximos, mas na verdade a gente está vendo uma realidade diferente daquela expectativa. O que é que pode acontecer? Como é que o investidor tem que agir agora? Quais serão os impactos no Brasil? Será que o Brasil pode quebrar? Essa é uma pergunta que passa na cabeça dos brasileiros em tempos em tempos e a gente vai falar sobre isso. Agora, o que é que permite que outros investidores nesse mesmo período de tempo invistam com base em estratégias que são realmente vencedoras e testadas no passado? Que afinal de contas, se a gente olha para esse gráfico aqui, que coloca uma estratégia de investimentos que inclui ações brasileiras também, o que a gente vê é que nos últimos 20 anos, o CDI e o próprio Ibovespa ficaram muito para trás de uma boa estratégia. Será que precisa acertar os melhores momentos para investir? Será que precisa prever crises para você vender tudo antes da crise? Ou se você se proteger no momento certo, você acaba ganhando mais dinheiro? E na verdade eu te afirmo que a resposta é só uma. Executar uma estratégia validada que performa bem independente do cenário ao longo das décadas. É exatamente isso que a gente mostra na nossa consultoria gratuita aqui do Clube do Valor. A gente vai doar uma hora dos nossos especialistas em investimentos para ele olhar para a tua carteira em específico e ver como é que você pode investir com uma carteira que seja all weather, para todos os tempos, qualquer fase do mercado financeiro, boa ou ruim. E como essa sessão de consultoria é 100% gratuita, você não tem absolutamente nada a perder. No mínimo você vai ter uma segunda opinião de como é que você está investindo hoje. Para participar, faz a leitura do QR Code que vai aparecer aqui na tela em algum lugar ou se inscreve através do link na descrição do vídeo. Vai aparecer um formulário que você responde em 30 segundos e aí a tua inscrição vai cair na nossa base. A gente vai entrar em contato com você. Beleza, então a gente entendeu que a gente tinha uma expectativa para a inflação ir para os juros e isso veio diferente. Para a gente lembrar como é que era no final de 2023 até o começo de 2024, as matérias otimistas que saíram eram 130 mil pontos é fichinha, o índice Bovespa pode atingir maior nível da história em breve, dizem a análise. Ou essa, Santander prevê e Bovespa chegar a 160 mil pontos em 2024 com o Selic a 9,5. Olha só como é que a gente virou esse ano aqui. Mas, de novo, isso não aconteceu. Felipe, o que a Selic e a Bolsa de Valores tem a ver? E eu te digo que tem tudo a ver. E, afinal de contas, se a gente for olhar para esse gráfico que está com resolução bem ruim, mas dá para entender o que a gente vai falar, a linha azul é o índice Bovespa e a linha de baixo é a taxa Selic. O que a gente vai perceber é que, normalmente, em períodos de alta da Selic, a gente vê períodos de queda na Bolsa, como foi nesses períodos aqui. Já em momentos em que a Selic cai, a gente vê um período de alta na Bolsa acontecer no mesmo tempo. E esse ciclo costuma se repetir de tempos em tempos. Agora, por que é que, tecnicamente, isso acontece? Tem duas principais razões. A primeira delas é pelo chamado preço teórico justo dos ativos. Aí você olha para essa empresa aqui e vê lá o valor da empresa igual a somatório de T igual a 1 até N de FC em 1 sobre 1 mais TD. Isso aqui parece coisa de analista, mas, na verdade, não é tão complexo assim. O que essa fórmula está dizendo para a gente é que uma empresa, ela vale o valor dos fluxos futuros de caixa dela. Ou seja, imagina que a gente tem uma padaria aqui do seu Zezinho e que essa padaria costuma vender 100 reais de pão por mês. Aí, para eu saber mais ou menos qual é o valor justo da padaria do seu Zezinho, o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar o fluxo de caixa desse mês, que é 100 reais. Aí eu vou pegar também o fluxo de caixa do próximo mês, que é mais 100 reais. Aí eu vou pegar o fluxo de caixa daqui a dois meses, que é mais 100 reais. Já estou com 300 aqui. E vou somando mês após mês, fazendo algumas projeções de crescimento. Ah, ele vai vender 120 reais daqui a seis meses. Beleza, daqui a seis meses a gente aumenta de 100 para 120. E vai fazendo esse somatório inteiro. Assim, eu vou descobrir uma estimativa dos fluxos de caixa futuro da empresa do seu Zezinho. Agora, todas as vezes que a gente fala sobre dinheiro e o tempo que você está analisando não é o presente, é o futuro ou é o passado, você precisa ajustar esse valor financeiro para o presente. É por isso que nessa fórmula a gente tem essa parte de baixo, que é o 1 mais TD. O que significa TD? Taxa de desconto. Afinal de contas, se eu estou dizendo que seu Zezinho vai vender 200 reais de pão daqui a três anos, eu preciso saber que esses 200 reais hoje, eles precisam ter outro valor. Até porque se eu te perguntar, se você investir 200 reais hoje, você espera que daqui a três anos você tenha mais ou menos do que 200 reais? Muito provavelmente você vai dizer que espera que tenha mais. Então, para trazer 200 reais lá da frente para o valor atual, eu preciso descontar esse dinheiro. E aqui que entra a informação importante. A taxa de desconto mais utilizada pelos analistas nessa fórmula de valor da empresa é justamente baseada na taxa Selic. Ou seja, no momento em que a Selic sobe, todos os descontos de fluxo de caixa que eu vou fazer da empresa do seu Zezinho vão ser menores a valores de hoje, porque o desconto foi maior. E é por isso que a gente vê o valor das empresas naturalmente caindo quando a expectativa da Selic está alta na bolsa. Além disso, existe uma segunda razão para a bolsa subir quando a Selic cai e o contrário também ser verdade. No momento em que a bolsa está perdendo valor e você vê a Selic pagando 10%, 11%, 12%, 13% ao ano, muitos investidores começam a pensar Puxa, eu vou comprar renda fixa então. Para que eu vou ficar aqui na renda variável? E aí, isso por si só gera mais força vendedora, o que derruba mais a bolsa, fazendo com que o ciclo se repita. Beleza, Felipe, entendi tudo isso. Agora a pergunta que não quer calar. O Brasil vai quebrar ou não? Aqui eu decidi listar algumas possíveis consequências. O que significa um país quebrar? Porque um país não pode fechar as portas, né? Não é como se fosse uma empresa que não tem mais dinheiro, fecha as portas, não existe mais, quem trabalhava ali não trabalha mais e acabou. Um país não pode fazer isso. Um país, quando quebra, ele dá calote na sua dívida, ele não paga as pessoas que ele está devendo. E aí, para a gente entender se o Brasil tem risco de dar calote, vamos olhar para a dívida agora, nesse momento do Brasil, que está chegando a 80% do PIB com expectativas de continuar crescendo. Lembrando que a gente nunca teve uma dívida tão alta, a não ser na pandemia, onde a dívida líquida sobre o PIB bateu quase 87%. Agora a gente está em 80% sem pandemia nenhuma. E é claro que quando uma dívida aumenta, fica mais caro o famoso serviço da dívida, que é o juros daquela dívida. E é por isso que os gastos com juros da dívida batem recorde no Brasil na metade de 2024. Agora, o grande ponto sobre a dívida do Brasil é que a maior parte dela é dívida interna. Afinal de contas, se a gente olha para a dívida atual do Brasil e vê ela em pouco mais de 7 trilhões de reais, e quando a gente olha somente para a dívida interna dessa parcela, e a gente vê 6,8 trilhões, ou seja, mais de 90% da dívida brasileira é interna, a gente entende que não tem como o Brasil quebrar ou dar calote nesse momento. Porque tudo que ele está devendo é em reais. E como o próprio governo tem o poder de emitir novos reais, emitir papel moeda, o máximo que vai acontecer é ele ligar a impressora de dinheiro, imprimir dinheiro para caramba e pagar todo mundo que ele deve. Ah, Felipe, mas aí o Brasil vai imprimir mais dinheiro, isso pode gerar inflação para a economia. É, isso sim, gera inflação mesmo. E essa é justamente a resposta econômica para as atitudes que o governo disse que ia fazer desde a campanha. Ah, Felipe, mesmo assim, se aumentar a inflação, o que eu faço como investidor? Bom, aqui você também tem dois caminhos. O primeiro deles é o principal, é você poupar, é você investir todos os meses. Pensa comigo, imagina uma pessoa que era milionária lá em 2004, mais ou menos. Essa pessoa, mesma pessoa, para ela ter somente corrigido o valor de inflação dela nos últimos 20 anos, ela precisaria ter hoje mais ou menos 3 milhões e 300 mil reais, ou seja, multiplicar por mais de 3 vezes o patrimônio dela. Aí você pensa, caramba, mas a inflação é corrosiva mesmo. E é, ela é. Agora, desce um nível de profundidade em pensamento comigo. Sofreu muito mais com a inflação o cara que não tinha 1 milhão de reais, ou não tinha dinheiro guardado há 20 anos, e segue sem ter hoje. O cara que tinha dinheiro guardado lá atrás, e que conseguiu pelo menos corrigir a inflação, e foi aportando e investindo ao longo desse tempo, esse cara pelo menos tem um patrimônio para ele investir, para ele viver de renda em alguma forma. Ou seja, a primeira melhor forma de você se proteger da inflação, é seguir guardando dinheiro, investindo e tendo rentabilidades, principalmente acima da inflação. Agora, um segundo caminho é mais prático, e que todo investidor tem que pensar, que é dolarizar uma parte do seu patrimônio. Até porque, enquanto a Bolsa do Brasil está sofrendo nos últimos 5 anos, subindo apenas 25%, a Bolsa lá dos Estados Unidos sobe 95%. Ah, Felipe, então agora é hora de dolarizar o patrimônio? Não, a hora de dolarizar o patrimônio é toda hora. Uma prova disso aqui é a nossa famosa estratégia Buber, onde se a gente olha somente para a performance do índice S&P 500 da Bolsa lá dos Estados Unidos, a gente vê essa curva amarela. Quando a gente coloca o IBRX, que são as 100 principais ações aqui do Brasil nesse último histórico, a gente vê uma curva vermelha diferente da amarela. Só que a mágica mesmo acontece quando a gente cria uma carteira que é metade ações brasileiras e metade ações americanas. O que a gente vê é uma curva azul, que tem uma performance melhor do que qualquer um dos ativos isoladamente. Ou seja, a diversificação de ativos brasileiros com ativos internacionais. Feita da forma certa e ao longo do tempo inteiro, é o que protege o investidor da inflação e ajuda a otimizar o retorno dele. Afinal de contas, um dos melhores momentos para se investir no Brasil foi justamente no período entre 2012 até 2016, onde o Brasil entrou numa das maiores crises que a gente já viu nas últimas décadas. Ou seja, para ter resultados desse tipo aqui, a única coisa que vai te permitir isso é uma boa diversificação, uma boa alocação de carteira, seja com um modelo arrojado, com um modelo mais conservador, mas com uma estratégia que seja comprovada e que você siga ela a risca ao longo do tempo investindo todos os meses. Lembra que para te ajudar, você tem um link da consultoria gratuita aqui embaixo, onde a gente te ajuda a fazer esse processo. Agora, se você quiser conferir o vídeo onde eu te mostro quatro ações que vão anunciar dividendos nesse mês de novembro, eu preciso que você assista esse outro vídeo aqui, que eu te contei tudo isso em detalhes. Estou te esperando por lá.